Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para trazer três músicas que provavelmente você já vai conseguir tocar elas hoje Três músicas fáceis para você sair tocando Uma delas, ou de casa ou de fora, do Rio Negro e Solimões Uma música bem fácil, vai estar no acorde de Fá Maior Também uma música do Amado Batista, é o Celesteiro, que vai estar no acorde de Sol Maior E também no acorde de Sol Maior, a música O Que Tem A Rosa Então peço que você deixe seu like aí, você que não é inscrito no canal, possa se inscrever Você que já é, comente também, divulgue aí nas suas redes sociais Para que mais pessoas que estão iniciando aí no teclado, possam já sair tocando três músicas fáceis E diga aí nos comentários se essa música é fácil realmente Qual o grau de dificuldade que você possa ter encontrado Para você estar tocando hoje mesmo essas músicas Muito bem pessoal, nós estamos aqui hoje para trazer as videoaulas para vocês De músicas que você possa estar tocando aí já hoje E a primeira música que nós vamos fazer aqui para vocês É do Rio Negro e Solimões Ou de casa ou de fora Então, essa música vai estar em Fá Nós vamos usar o acorde do Fá, do Si Bemol e do Dó Para a gente fazer ela aqui Ela usa uma guitarra, eu vou fazer aqui com o acordeon Mas ela usa um instrumental aí de uma guitarra, tá bom? Então nós vamos fazer ela, ela começa já em Si Bemol Aqui na terça do Si Bemol com Ré Aí vem para a terça de Lá com Dó Sol com Si Bemol E aí também vai usar o Fá com Lá Só essas, né? Então, quatro terças Si Bemol, Ré Lá, Dó Sol, Si Bemol Lá com Fá Tá? Então, o Fá com Lá, né? Beleza? Então vai partir aqui, ó Ó, bem facinho Vou fazer ela uma vez aqui com o ritmo Ela é bem fácil, né? Então, vamos fazer junto comigo aqui, ó Ela pode iniciar no Fá já indo para o Si Bemol, né? Se você for fazer só ela Aqui na mão direita já entra no Si Bemol Então ela começa com o Fá na mão esquerda, né? Ou já, como eu disse, no Si Bemol Fá Dó Fá De novo, Si Bemol Fá Dó Ok? Então essa é a primeira música Já que você possa estar tocando A segunda música é essa aqui Do Amado Batista Nós vamos fazer ela assim Então ela vai estar no acorde do Sol Nós vamos usar o Sol, o Ré e o Dó Para a gente fazer ela, beleza? Então a terça também aqui Mas ela vai fazer a terça alternando, né? Mi com Sol Começa aqui no Sol Aí vai vir para a terça do Ré com Fá sustenido, né? Aí a terça do Dó com Mi E para terminar O Si com Ré Então essas quatro terças Mi, Sol Ré Fá sustenido Dó, Mi E Si com Ré Perceba que de uma Ela passa para a outra, né? Beleza? Então ela vai descendo aqui, né? Então ela vai iniciar em Sol O acorde do Sol Ré Já vai para o Ré aqui Quando chega no Fá sustenido Dó E volta para o Sol Duas vezes Mais uma vez aqui Com o ritmo Para você fazer junto Ela se torna fácil, né? Por ser esses quatro Essas quatro partes aqui de terças, né? Aqui O que é mais É preciso aí para você agilizar É a mão Alternando aqui As notas, né? Aqui eu estou usando O dedo dois e três Mas aconselho usar Um dedo Com o dedo no meio, né? Para você facilitar Ok? Então nós vamos alternar Dessa forma aqui Beleza? Então essa música é fácil também Espero que você já consiga É tocar ela ainda hoje Você que é inscrito no canal Obrigado Comente Deixe seu like Você que ainda não é Possa aí Estar se inscrevendo E também Deixando seu comentário E o seu like Vamos para a próxima música Essa música aqui, ó Desse jeitinho, ó Beleza? Então aqui o que tem a rosa Vamos fazer ela no tom de sol maior Usando aqui também O acorde do sol Do ré Do sol e do ré, né? Então nós vamos fazer Essa música aqui Utilizando o acorde do sol E do ré Para nós fazermos ela E ela vai estar Toda em sexta Então o que diferiu Um pouco das outras duas É que as outras Estavam em terças E essas estão em sextas Nós vamos partir aqui Da sexta Aqui na verdade é a quinta, né? Do sol com ré E a sexta Do fácil treinado com ré E aí depois nós vamos descer Ela nessa sexta Fácil treinado com ré Mi, dó Ré, si Dó, lá Si, sol Tá? Então ela vai fazer assim, né? Alternando aqui Entre essas duas Começa no ré Começa no ré com sol Tá? Então aqui no acorde Da mão esquerda Sol, né? Ré Sol Ré Vamos de novo Fazer mais uma vez Aqui com o ritmo Então eu fiz um pouquinho Mais simples aqui Para que você possa Hoje mesmo ainda Tocar ela, né? Talvez vai agilizar Um pouquinho a mão direita Para você fazer Essa quinta aqui, né? Mas se você utilizar Os dedos corretos Vai ficar bem fácil Para você, ó Então o cinco E o um Se você não costuma Descer aqui em sexta, né? Dá para praticar um pouquinho Para fazer com que ela consiga Descer aqui, ó Então praticar as tuas sextas Praticar as terças Para te ajudar A fazer essa música aqui Também como as outras Mais fácil, tá? Então um pedacinho Vou fazer um pedacinho De todas as três E você deixa aí Nos comentários Ver qual que foi A mais fácil Para você poder fazer Ou seja, né? Vem... Se inscreva no canal Está aí então três músicas muito fáceis para você tocar ainda hoje Posso deixar aí nos comentários mais uma vez Eu agradeço por você acompanhar, ter chegado até aqui comigo Nessas três músicas bem fáceis para você que está iniciando Ou você que já toca um pouco, tocar ainda hoje três músicas fáceis Pode deixar nos comentários, pode também se quiser me adicionar nas redes sociais Cidinho JJ e também no meu whats que está aqui Você pode gravar teu vídeo aí, você tocando alguma dessas músicas E mandar para que eu possa também interagir com vocês Grande abraço, até mais, tchau tchau